Essa daí com a mão na massa é a Márcia Bravinha, nossa chefe do dia, mais conhecida como Márcia do Pão, mas é funcionária pública, não é isso Márcia, tudo bom? Tudo bem, isso mesmo. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu trabalho no serviço público e trabalho apenas no meio período, então esse outro meio período para ajudar a aumentar a renda, eu comecei a fazer os pães que eu já fiz muito tempo atrás e deu certo e estou aqui com a mão na massa, literalmente. A Márcia deixou de ser só funcionária pública, se tornou também a Márcia dos Pães, tem feito o maior sucesso, vende pães deliciosos, inclusive vai nos ensinar hoje a receita mais vendida que é o pão recheado, não é isso? Isso, o nosso pão salgado, recheadinho e todo mundo adora. Qual recheio você escolheu para a gente? Para vocês eu vou fazer o pão de presunto com mussarela, que é recheio pizza. Mas pode escolher muitos outros, né? Sim, temos de calabresa com bacon, frango com requeijão, ele sem recheio, temos o recheio doce, variedades. Tá certo, vamos aprender a receita então? Vamos precisar de 1,5 kg de trigo, 600 ml de leite, 3 colheres de sopa rasas de fermento biológico seco, 2 ovos, 3 colheres de sopa de margarina, 5 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa rasa de sal. Para o recheio, presunto, queijo e orégano. Em um recipiente, coloque fermento, açúcar, sal e misture. Adicione os ovos e misture novamente. Derreta a margarina e esquente junto com o leite. Só deixar morninho mesmo. Após o processo, misture com os demais ingredientes. Acrescente o primeiro quilo do trigo inteiramente. O restante, você vai colocando até dar esse ponto. Mão na massa. A massa pronta vai ser cortada e esses pedaços vão descansar por uns 30 minutos até dobrar de tamanho. Depois, estique a massa e corte em formato de triângulo. Daí, é só colocar o recheio e dar forma ao pão. Veja a técnica da Márcia. Mais uma vez, pra gente aprender direitinho. Pães na forma, passe a gema por cima para dar uma cor. Os pães vão ao forno por cerca de 20 minutos e podem ser assados em temperatura de 220 graus. Essa receita rende, em média, 30 pães recheados deste tamanho. A mesma massa pode ser feita somente para o pão, sem recheio. E vamos à melhor hora do quadro. Provar! Nossa, gente, esse pãozinho é uma ótima pedida para o café da tarde, hein? Né, Jorge? Delicioso, café da tarde toda hora. Agora, então, que eu estou morrendo de fogo aqui. Só café da tarde, Jorge, controla. Não posso rir muito porque eu vou começar a tossir. Gente, para conhecer melhor as delícias da Márcia, vai lá no Instagram dela, é o arroba pães da Márcia. E se você também manda bem na cozinha e quer participar da nossa Dica do Chefe, é só ligar para 3331 9062. Daqui a pouquinho, a receita de hoje vai para o nosso site. Vai lá conferir.